Amém? Glória a Deus! Um tempo de frio assim tem que gesticular bastante, né? E é bom que na igreja, na Assembleia de Deus, você pode fazer isso sem que alguém me repreenda, né? Às vezes nós vamos ali numa igreja tradicional aqui de Camboriú e não dava pra dar glória a Deus e era frio e nem dava pra se mexer muito Mas sofrendo igual o... Igual a sovaca de amigas Mas aqui não, aqui dá pra levantar a mão, né? Glória a Deus! Aleluia! Aí o frio vai embora, viu? Sorria bastante, suprimente seu irmão, né? E vai ser uma mesa essa noite Esse culto foi preparado pra você, especialmente pra você Aleluia! Deus preparou especialmente pra você um alimento quentinho nessa noite Então aproveita esse momento em que você está nesse lugar abençoado E há 63 anos atrás, né? Inaugurar essa igreja Essa aqui de alvenaria, né? Mas o evangelho aqui já tem muito mais tempo Mas A obra do Senhor continua E por isso que nós estamos aqui Fomos alcançados por essa bênção De estar aqui presente Nesse lugar Glória a Deus! Amém, irmãos! A paz do Senhor a todos Amém! Estão aí, né? Ligados com a gente aqui Muita gente também está acompanhando via internet Estão transmitindo daqui Dos Caitées É! Coisa boa, né? É! Vamos lá fora também hoje Curte o culto daqui Vamos dividir o bolo lá, né? E lembrando dos Caitées Sempre tem lembranças boas Tem aquelas que a gente ri também, né? Se for contar tudo o que aconteceu aqui A gente vive à noite, né? Vamos cantar então Lá vai o creme Lá, lá vai o creme Vai quase caindo Com o dedo da cruz Lá, lá vai o creme Te entende e chorando Vai não deixar de Jesus Livre na esperança Orando e confiando Ele vai caminando sem parar E nessa longa estrada É uma cruz pesada Pela fé tem certeza que vai chegar Lá vai o crente Vai quase caindo Lá vai o crente Depende e chorando Mas ao beijado de Jesus Aleluia! A marca do arco do arco do arco É pra mim você vai chorar Lá vai o crente Vai quase caindo Com o peso da cruz Lá vai o crente Depende e chorando Mas ao beijado de Jesus Lutas e corrações A música em violação A calidez Lá vai o crente Lá vai o crente Vai quase caindo Com o peso da cruz Lá vai o crente Lá vai o crente Depende e chorando Mas ao beijado de Jesus Lá vai o crente Aleluia! 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 Mas vai aqui o nosso descanso Existem águas tranquilas Do outro lado pra você Depois do Jordão Tem passagens verdejantes pra nós Temos que atravessar o Jordão Temos que chegar do outro lado Pra isso Precisamos vencer no deserto O deserto do Deus é difícil Mas o Senhor está conosco Assim como Ele estava De dia e de noite Com o Seu povo de Israel Durante quarenta anos Ele está conosco Nessa terra Glória a Deus Amém? Vamos cantar o mais rapidinho agora Já que o pastor chegou Tem que ir Amém? Eu agradeço ao meu Deus Por tudo é muito mais Enviou Seu Filho amado Ao mundo trazer a paz Esse Deus é poderoso E o Seu poder é demais Fez um mundo tão perfeito Não deixou nada pra trás Pois não se encontra paz Em tudo o que esse Deus faz O mundo fez e seguia Pois a gente não descansou Toda vez no aquecimento Foi uma obra do que a dor Deus não precisou de planta Fez tudo o que o povo pensou A medida fez certinho E nada desperdiçou Cada grauzinho de areia Não sobrou e não voltou O que Deus vê ninguém faz Ele é o respeitado As obras das suas mãos Deixa a gente aqui virar A lua brilha na noite E o céu fica estrelado Todo ar que respiramos É ele quem tem mandado Quem serve e segue a ele Não está vivendo encarnado Para uma inventa coisa Foi Deus que deu inteligência Cada vez aumenta mais As invenções da ciência Em todo esse universo Tchau Tchau